E aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, é meio estranho, eu fico vendo assim, tá de dia aí, eu tô mandando boa noite, mas eu não sei a hora que vocês vão ver o vídeo, então a hora que vocês vão ver, é a hora que a gente tem que cumprimentar, então bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, como vocês podem ver, é o horário de Augusto, opa, tá caindo, tudo aqui gente, segura o suporte, calma aí, é galera, o suporte tá contra mim hoje, o negócio tá bem difícil, como eu tô falando né, horário de almoço, e estamos aqui na prefeitura, no pátio da Secretaria de Transporte, e estamos mexendo no rolamento que quebrou, eu até botei um vídeo aí, né, do Tcheco, na reta escavadeira, e falei a respeito do rolamento que quebrou, eu tô com um vídeo pra sair hoje, pra sair hoje às sete horas, falando, né, não falando não, no caso eu não falei, foi o vídeo que eu fiz antes de quebrar esse rolamento, né, aí eu fiz ele sim lá, terminei, aí almocei, engatei de novo, nem fiz o horário de almoço pra ajudar o companheiro, né, o delay, e terminei, e fiz o serviço dele, no meio do serviço dele, o rolamento estourou, né, no caso deu vazamento lá, eu achei que era só o retentor, aí eu peguei, continuei, terminei o serviço logo, e parei a máquina, liguei pro mecânico Inácio, e mandou parar a máquina, mas aí, estamos aí, estamos na garagem, estamos aqui desde terça-feira, ela veio pra cá, quarta-feira de manhã, na verdade, e hoje, sexta-feira, nós estamos aí mexendo nela, aí eu tô aqui, almoçando, vagabinho, hoje não tem hora pra nós, mas tem agrião, também é bom, aí galera, depois eu vou deixar pra vocês umas fotos aí, ali do serviço, né, do que tá sendo feito, não vou poder mostrar muita coisa, que eu acredito que aqui não se deve tá mostrando muita coisa, né, inclusive eu até, né, então aí eu vou deixar umas fotos, antes de tudo, né, era pra me ter falado desde o começo, quem não é inscrito aí, quem puder fortalecer e tiver gostão dos conteúdos, pode se inscrever, nós estamos de portas abertas pra receber mais amigos, e deixa aquele like, fortalece aí, compartilha com os amigos, gosta de máquina, né, nós temos companheiro aí, agora no, no WhatsApp, né, no grupo de Vida de Patroleiro, um abraço pra galera aí, né, que assistiu esse vídeo, desde já, aquele Mara Leal, deixando aquela força, já estava vendo os comentários hoje, um rapaz falou bem assim, é, o sonho dele é operar, né, reta escavadeira, trator de esteira, escavadeira hidráulica ou moto enveladora, mas que por enquanto, estava só na inchada, eu rio muito, meu amigo, e outro lá fortaleceu, não, né, tenha fé, que um dia você vai conseguir dirigir uma dessas máquinas, e eu digo a mesma coisa, fortaleço lá o comentário, tenha fé, investe, faz o que você puder, pra poder, né, realizar o seu sonho, eu tava pensando aqui, eu até trabalhar de graça, eu já trabalhei, no caso, eu já trabalhava com a máquina, né, com a reta escavadeira, porém, era aquela, aquela case 580, H, nem sei se era H na época, 580 velha pra caramba, de giro no pé, aí, eu, eu tava pra entrar no serviço, em Cachoeiro, na Roma, construtora na Roma, e lá a máquina que eu ia operar, era de dois comandos, duas alavancas, né, aí eu pensei, meu pai, eu nunca operei essa máquina, como é que vai ser, aí, tem a hoje, aproveitando esse vídeo, pedi pra agradecer mais uma vez ao meu amigo Aldeci, que me deu oportunidade, na época, ele tinha comprado, recém comprado, mas tinha uma semana de uso, mais ou menos, uma JCB zerada, tava trabalhando já, mas já tinha uma semana de uso, aí eu peguei e falei com ele, rapaz, ele tá com um serviço pra fazer, eu falei, rapaz, eu faço pra você domingo, faço de graça, você não precisa pagar nada não, só pra eu poder pegar os comandos ali, né, pra poder fazer o teste lá na empresa, lá, e não ficar reprovado, né, aí ele foi, me deu essa moral, deixou eu trabalhar lá, falou o que ele queria fazer, aí eu fui pra lá, aí eu fui pegando jeito, pegando jeito, chegava de tarde, eu já tava, tava bem, né, já dava pra fazer o teste, aí eu fui pro cachoeiro, cheguei em cachoeiro, fui fazer o teste, cheguei lá, peguei uma retinha de duas alavancas, uma máquina que eu nunca tinha visto, eu já tinha visto aqui na prefeitura, na verdade, mas não era da prefeitura, era a máquina de lá da Roma mesmo, que ficava aqui, na época era uma 420E, da Caterpillar, de joystick, rapaz, que máquina top pra trabalhar, pra mim foi a melhor máquina que eu trabalhei até hoje, só que era ela simples, ela não era traçada, mas mesmo assim, foi boa pra caramba, máquina boa, não tá mexendo reto ali, né, até que a frente dela também é boa, ela tem uma concha grande pra caramba, então galera, não desiste não, trabalha de graça, trabalha depois do horário, faz o, acompanha o cara lá, faz o que der pra fazer, mas investe que depois que você aprendeu a trabalhar e as pessoas souberem que você trabalha já, você não fica parado mais não, aí você só tem a crescer. Alô galera, um abraço, fico com Deus aí, curte as fotos aí que eu vou deixar do serviço aí, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau Ah! 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 O que é isso? O que é isso?